Gente, eu ainda tô aqui, ó, já é noite, ó, agora já são quase sete horas, olha só, o dia tá crescendo, ó, o prédio do Geraldo Alck, esse homem aqui atrás tendo também agredido, e veio de Miami, pra o filho dele pagar imposto aqui, olha só, olha a fila, ainda tá quilométrica, olha, já de noite, já, olha, tá lá em cima, a ucraniana, a, que diz ucraniana, né, que é a mãe de secretário, ó, meu olho tá inchado, menino, precisa ficar no sol, olha só, grande, né, vou mover pro outro lado, pra vocês acompanharem, parece o Diego Maradona, da Argentina, que mora em Miami, ó, veio aqui pagar imposto, ó, agrediu, tá trancadinho aqui, ó, falando no telefone, cara do Diego Maradona, ó, não pode aprovar visto, PKP G09, a placa dele, ó, trouxe o erro dele, hein, o filinho dele, olha só a fila, gente, ganhou uma cadeira, eu não acredito, duas cadeiras, vou ficar aqui, ganhou uma vermelha e uma preta, olha aqui, ganhou uma cadeira, eu tinha perdido, policial, pegou, pena que é vermelha, parece a Dilma Rousseff, ó, tamanho do cu da Dilma Rousseff, ó, gente do céu, ganhei duas cadeiras, vai ser bom amanhã, duas cadeirinhas, ó, deixaram aqui, olha só, uma pra adulto, outra pra criança, eu vou sentar nela, entendeu? Tô sem cadeira, vou sentar, gente, olha a fila, que lindo, olha só, amanhã o dia tá pago, não tem como trabalhar, olha só, olha a fila, doutor Josué tá ganhando, hein, ó, dinheirinho, amanhã paga o arroz e feijão, hein, dos brasileiros que tá na rua, tá bom, filha da puta? Beijo pra você, bye bye!